Maria Cruz que está apaixonada em sua vida É uma estrada pela verdadeira luz Pra dizer eu me dispus, o corpo se flangou Seu coração sofredor, ela diz de própria vida Pela janela da vida eu perdi meu grande amor Pelo jeito não teve jeito pra ele voltar de novo Eu digo perante o povo que a dor fica em sujeito Que o pobre do meu peito padeceu com essa dor Que não existe um doutor pra curar essa ferida Pela janela da vida eu perdi meu grande amor Pois eu fui me confessar dentro do confessionário Eu disse para o vigário que era muito popular E ele ia perguntar, me diga isso a dor Eu disse foi um professor, foi um professor Que era o fogo da bebida pela janela da vida Eu perdi meu grande amor Eu vivia diferente, hoje vivo num mundo a esmo Eu vivo para mim mesmo, nada sou daqui pra frente Tive amor antigamente perfeito como uma flor Mas o vento com rancor me deixou em murchicida Pela janela da vida eu perdi meu grande amor E disse hoje Maria E disse hoje Maria, que é também a nossa amiga Sem precisar de briga Na passagem desse dia, sofrendo monotomia Ela disse com fervor, danado do cantador Bem perto de aparecida, pela janela da vida Eu perdi meu grande amor Eu vivia apaixonado Eu vivia apaixonado, oh meu Deus, que mundo lindo Eu antes vivi sorrindo, agora vivo calado O coração acelerado dispara em todo setor Se parar esse motor, eu também faço partida Pela janela da vida eu perdi meu grande amor Pela janela da vida eu perdi meu grande amor Me disse agora Maria, que é desse mote de tião Que odeio meu coração, alguém que não merecia Praticou uma covardia com seu gesto traidor Eu entregue ao Salvador e a Maria conseguida Pela janela da vida eu perdi meu grande amor Oh meu Deus, que vida ingrata é essa que tô vivendo Toda noite tô bebendo, mas essa dor não empata Já tô de vida barata e quem antes bebeu de cor Hoje virou bebedor de cachaça e comicida Pela janela da vida eu perdi meu grande amor Maria, com muita amor, aqui cantei o seu tema É nossa Maria Cruz que a vida é um problema Maria é o nosso dia, Maria é o nosso poema Tem Maria do poema como Maria da graça Mas é a mãe de Jesus, Maria de toda raça Com nome do infinito e com fama por toda praça Maria que eu faço graça, pois tem Maria da luz Essa Maria aí é a Maria da cruz Tem Maria prometida, Maria mãe de Jesus Beleza, minha óculos, bora